Se você perguntar para o cirurgião por que o anestesista fica preenchendo aquela ficha durante a anestesia, ele já tem uma resposta pronta. Para fazer alguma coisa enquanto eu opero. Lógico que não é para isso, né? E é o que nós vamos ver depois da vinheta. Solta aí! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Bem, hoje nesse vídeo do curso Anestesia é o Básico, nós vamos conversar um pouco sobre a importância da ficha anestésica. Ainda que alguns cirurgiões achem que aquela ficha anestésica não serve para nada, e é só um passatempo para a gente fazer alguma coisa durante o ato cirúrgico, a gente tem que entender que aquilo lá é extremamente importante para o procedimento cirúrgico em si. A primeira função importante da ficha anestésica é marcar o histórico do animal. tanto no momento da anestesia em si, para a gente saber o que aconteceu meia hora antes ou uma hora antes naquele procedimento, como também posteriormente, caso aquele animal venha a ser anestesiado novamente. Aí a gente pode levantar o que deu de errado, o que deu certo, se aquele protocolo anterior foi legal ou não. Isso já é um bom balizador para uma próxima anestesia. A segunda coisa importante na ficha anestésica é que ela é um documento legal. Inclusive, o responsável pelo animal pode solicitar a ficha e nós obrigatoriamente temos que fornecer. Ela é útil, por exemplo, em casos de óbito e animais segurados, como em equinos, por exemplo. A terceira coisa importante na ficha anestésica é nos fornecer dados que correlacionem morbidade e mortalidade naquela situação. E é por isso, mais ou menos, que as fichas começaram a ser feitas. No final do século XIX, era comum os estudantes de medicina ou os recém-formados serem responsáveis pela anestesia, enquanto os cirurgiões operavam. Ainda bem que isso não acontece mais hoje. Bom, em 1894, Ernest Kodman estava terminando o curso de medicina e frequentemente tomava conta das anestesias do professor cirurgião. Logo, ele sentiu necessidade de ter que anotar o que ele estava fazendo, até para entender o que estava acontecendo durante o ato anestésico. Aí nós temos o primeiro relato de uma ficha anestésica. Como a gente pode ver nessa figura, basicamente, o Dr. Kodman anotava a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a temperatura do paciente. Ele também anotava algumas intercorrências durante a anestesia, mas uma coisa extremamente incipiente. Um amigo dele, chamado Harvey Cushing, é o mesmo da síndrome de Cushing. Também começou a anotar os procedimentos anestésicos, como a gente pode ver nessa figura. Então as primeiras fichas anestésicas saíram dessa dupla. Inclusive tem uma historieta que diz que eles ficavam vendo quem era melhor anestesista na época, disputavam algum jantar, alguma coisa assim. Mas o que é mais concreto é que eles começaram a fazer isso para tentar entender o que acontecia durante o ato anestésico e tentar diminuir a mortalidade, que era alta naquela época. Então, amiguinho, se você só anota a frequência cardíaca, respiratória e temperatura, você está atrasado 130 anos. Eles começaram a se interessar por isso e perceberam que aquilo lá não era uma monitoração muito interessante. Foi aí que em 1901, o Dr. Cushing conheceu o médico italiano Tipione Irivarotti. Demorei 5 minutos para aprender a falar esse nome. O Dr. Ivarotti foi quem inventou a avaliação da pressão arterial por meio do esfigma ou manômetro. Daí pra frente, o Dr. Cushing começou também a avaliar a pressão arterial sistólica e, obviamente, computar nas fichas anestésicas. O mais interessante à época é que o Dr. Kodman começou a fazer um estudo de morbidade e mortalidade dos pacientes frente aos dados que ele tinha. Por isso que é importante a gente anotar tudo certinho e realmente o que está acontecendo, porque, além de ser um documento legal, a gente vai aprender com aquela ficha anestésica. Bom, agora um ponto polêmico. Corta aí pra mim! Uma boa parte dos anestesistas acha que ficar preenchendo ficha de papel é coisa de gente velha. A outra parte já não sabe se o pessoal que está preenchendo ficha digital realmente está prestando atenção no ato. Essa discussão, bem amigável, por sinal, não vem de agora. Ela começou na década de 80. Ali no início da década de 80, a Universidade de Duke desenvolveu um computador que conseguia processar as informações do paciente e digitalizar os parâmetros durante a anestesia. Eles tentaram desenvolver com uma empresa o computador, mas obviamente que isso não deu certo à época. Mas tudo bem, isso aconteceu há 40 anos. Hoje a informatização está totalmente diferente. Porém, nós podemos ver nesses dois artigos aqui que são muito recentes que as coisas não mudaram muito. E olha que nós estamos falando da medicina e não da veterinária. Obviamente que a gente hoje vive num mundo digital e tudo está caminhando para que fique digitalizado. E nesse aspecto, a ficha digital tem várias vantagens. A primeira delas é a curácia. O software pode avisar o anestesista que está faltando algum dado e ele tem que colocar lá, senão não consegue avançar. A segunda, no caso, é a eficiência, que pra mim não era tão eficiente assim. Mas como a pessoa perde menos tempo preenchendo a ficha digital, ela consegue se ater mais ao paciente. Terceira, a segurança, porque se a pessoa fizer alguma coisa de errado ali na ficha ou tiver acontecendo alguma coisa de errado, talvez o próprio programa possa avisar o anestesista que alguma coisa está acontecendo. E também a acessibilidade, porque o, por exemplo, anestesista-chefe pode não estar no centro cirúrgico, mas pode estar acompanhando a anestesia no mesmo momento. O negócio é que ainda nós temos algumas desvantagens. O software é o principal problema, porque além dele ser muito caro ainda, ele acaba sendo um padrão e todo mundo vai ter que se adaptar ao software, e não o software se adaptar à situação do hospital. Obviamente, se a gente tiver um software específico pra aquela situação, ele vai ser mais caro ainda. Uma outra coisa que é vantagem, mas pode ser uma desvantagem, é a curácia. Porque geralmente ali, durante a anestesia, acontecem alguns artefatos, como por exemplo, o monitor falha, ou ele dá valores que não são precisos e a gente sabe disso, mas aí na ficha digital vai tudo junto. O armazenamento também pode ser um problema, porque ele vai ter que ficar num servidor, e esse servidor tem que suportar todos aqueles dados e obviamente ter backup de tudo frequentemente. E a acessibilidade, que também pode ser um problema, porque a gente não pode esquecer que esses dados são confidenciais, e dentro de uma rede digital, ele pode estar acessível pra algum hacker. Obviamente que todas essas desvantagens vão ser mitigadas em poucos anos, e provavelmente todo mundo vai passar a utilizar a ficha anestésica digitalizada. Particularmente, eu fico refletindo muito sobre o uso de fichas preenchidas à mão e por meio digital. Até pouco tempo atrás, eu era um pouco avesso às fichas digitais, principalmente porque eu acho que a ficha digital pode tirar um pouco de atenção do anestesista. Mas isso vem mudando na minha cabeça. Atualmente, eu sou favorável ao preenchimento da ficha digital. Mas por questões de custo e também operacionais, aqui em Pirassununga, a gente ainda utiliza a ficha preenchida à mão. Bom, mas independente se a ficha é anotada à mão ou de modo digital, ela tem que ter várias informações ali que são essenciais e outras que podem ser adicionadas de acordo com a rotina do hospital. Agora, a gente vai destacar como é o preenchimento da ficha anestésica daqui de Pirassununga. Isso é muito importante, principalmente para os nossos alunos aqui, para os estagiários e para o pessoal do grupo que está chegando. Queria deixar claro que eu não inventei essa ficha, ok? Ela é uma sucessão de ideias que vão acontecendo aí e a gente vai adaptando. Como a gente falou lá na aula de checklist, eu não estou falando aqui que nossa ficha é melhor ou pior do que as outras fichas anestésicas. Ela só é interessante para a nossa rotina. Cada um tem que adaptar a sua, ok? A primeira parte da nossa ficha anestésica tem os dados do animal, a data do procedimento, o peso do animal, o nome do anestesista, do cirurgião, qual procedimento a ser realizado, algumas informações da anamnese e também exames laboratoriais, exame físico, qual a classificação asa do paciente, se o animal está em jejum ou não, e se também foi feito o checklist de anestesia. No próximo bloco, nós colocamos os medicamentos utilizados na MPA e é muito importante colocar também o nome do responsável que fez a administração. O mesmo vale para os agentes de indução. A gente ainda tem algumas informações relevantes, como por exemplo, o tamanho de cateter, qual o fluido a ser administrado, qual o sistema anestésico que nós vamos utilizar, qual o tamanho de sonda anestésica, se o animal vai ser ventilado ou não, não esquecer de lubrificar os olhos durante o ato anestésico, qual a modalidade anestésica que o animal vai receber, se é inalatória, ativa ou bloqueio loco regional, tipo de aquecimento, e medicamentos de emergência. O verso da ficha é para anotar tudo o que está acontecendo no transanestésico. Então como a gente pode ver aqui, tem um campo para anotar o peso do animal, se o animal está recebendo apenas oxigênio ou mistura de gases, se ele está recebendo agente inalatória e qual agente. E o importante, que a gente pode ver aqui no canto inferior esquerdo, são as legendas utilizadas para o preenchimento. Nós anotamos os parâmetros a cada 5 minutos. Bom, todos os parâmetros são anotados de acordo com a legenda, como eu falei. Esse animal foi submetido à ventilação mecânica, então nós também temos que colocar as informações no canto inferior esquerdo. Uma coisa importante é que esse paciente está recebendo uma infusão de fentanil, lidocaína e cetamina, que vulgarmente nós apelidamos de FLK. Essas doses devem ser colocadas nas observações, como a gente pode ver aí. A monitoração continua de acordo com o que vem acontecendo durante a anestesia. Vale destacar aqui no exemplo que às 9h10 aconteceu um terceiro episódio de hipotensão. Para contornar esse episódio de hipotensão, o anestesista decidiu administrar a infusão de dopamina, e a dose deve estar nas observações. A monitoração continuou, e a gente pode ver que às 9h30 o anestesista decidiu interromper a infusão de dopamina. Daí em diante, parece que o paciente estabilizou na anestesia. O procedimento cirúrgico terminou às 10h20 da manhã. E nesse caso, o ato anestésico acabou às 10h30 da manhã. Anota-se o início e o final do procedimento. Por fim, o anestesista deve assinar a ficha e carimbar com seu registro de médico veterinário. A gente ainda tem um espaço na ficha para anotar alguma coisa que acontece no pós-anestésico. Nesse caso, as informações estão na frente da ficha. Há uma pontuação de qualidade de recuperação, o momento em que o animal foi estubado, o momento em que o animal apresentou decúbito external, algumas avaliações referentes à dor, e se o animal teve que receber resgate analgésico ou não. Por fim, anota-se a terapia analgésica pós-operatória do paciente. Bom, pessoal, eu confesso que tem muita informação nessa ficha, às vezes algumas não tão relevantes assim. Mas eu tenho que lembrar vocês que a gente está numa instituição de ensino. Então a gente acaba anotando tudo o que é importante para qualquer estudo de morbidade ou mortalidade futuro. Uma outra coisa importante é que a gente trabalha com todas as espécies aqui. Então essa ficha acaba funcionando para todas elas. Mas não se esqueça, o mais importante da ficha são os medicamentos administrados, por quem administrou, todos os parâmetros fisiológicos monitorados durante o ato anestésico, e a assinatura do médico veterinário responsável. Com conclusão dessa videoaula, nós temos que a ficha anestésica é um importante documento do ato anestésico. Ela tem a função de mostrar para o anestesista o que está acontecendo durante a anestesia, servir de histórico do paciente, ser um documento legal do ato anestésico, e também servir de fonte de banco de dados. Nós devemos adequar a ficha às nossas necessidades, mas sempre priorizando a melhor monitoração possível. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Os trabalhos que eu citei na aula, a ficha anestésica de pirassumunga, e também outras informações relevantes, estão aqui na descrição. Antes de ir embora, se inscrevam no canal, deem o like, e compartilhem esse link que é muito importante para a gente, ok? Nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho